Antes da gente começar rapidinho, só quero falar uma coisa. Sim, eu estou fazendo a tradução de Persona, porque eu gosto de Persona. Eu não gosto de Shin Megami Tensei. Eu, eu, ou não, eu, eu não gosto de Shin Megami Tensei. Entendeu? Agora sim, toca a intro. É, mais ou menos isso. Maravilha, muito obrigada. Uou, 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 uou. Muito obrigado. Muito obrigado. Ô, droga. Já, o Luide já começou como? Bem-vindo a outra estaciona. Não entendi. No próximo vai ser... Sejam bem-vindos... Teve uma vez que eu falei, sejam bem-vindos. Vai, Luide. Mama, Luide. Não vai conseguir, Luide. Quem disse? Quem disse? O nome vai conseguir. Conseguiu. Não, 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 não. Não, 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 não. Ana Luíde! Número uma! Ana, Luíde! Ele vai morrer... Então, então eu estava certo, Luíde! Perdeu. Isso não dera. Eu ganhei! Só morri. Melhor morrer do que perder a vida Nossa senhora é sapato Ué É que tem um jeito de você pegar impulso Aí você vai em disparada Mas por que você vai falar com ele Ah tá, no caso acabou a corrida Ou não É, tem que falar com ele pra ele me dar a shine Ah, você não falou com ele É Porque mesmo se eu ganhasse de mil quilômetros Assim, de lavada Ô cacete Você ô cacete Entendeu Estou prevendo o Luigi Tchuta Luigi Me perguntaram uma coisa esses dias no Instagram Eu nunca pensei que eu perguntasse pra mim Mas me perguntaram Quando que a gente vai continuar a estação de Detetive Pikachu Não Não, 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 não Você vai morrer Por que tão ruim assim? Por favor A primeira estação que a gente gravou ficou uma porcaria Grava a continuação Não Não O jogo é ruim Não O jogo não é ruim A gente que é ruim O jogo é ruim Você sabia que no passado Eu usei todos os episódios do Acusa no Gorp no Spotify e no Deezer Eu arreguei e removi pra não prejudicar o carticheito Ah é, eu upei Ah tá Sério Caramba Maluca é Hardcore Caramba Tá difícil de entrar no cano aí Tá Tem que fazer regime então Ô Mario Ah vai essa estrela Essa é Shine Vai ter que correr atrás dele Não Vai correr atrás dele Não, isso aqui ele rouba o Flood Preciso dar um jeito de ir lá pro meio Só que olha o que aconteceu Olha a cagada Ah é só, como é que fala? É só suco de laranja Suco de laranja Hum Suco de laranja Nham nham delicious Entendeu? 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 Pegou? Pegou? Acho que Eu acho Nham 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 delicious Ah não Sim Sai daqui Não, 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 não Tem um convite a fazer a você Um pico rio Na verdade um desafio Tá Te desafio A jogar Pode ser na estação ou em live O jogo da Dora Aventureira do Play 2 Ah não Você não era amigo dele Até 3 segundos Você fez isso? O desafio Luiz E aí Você vai arregar? Luiz Pensa bem Você não é o zóio Você tem o direito de recusar Você vai arregar Luiz Você vai Então daqui a pouco Você tá topando fazer vídeo Sobre vacina Vai arregar Luiz Vai Vou ficar aqui Calmo na minha Ou você aceita Vou ficar aqui quietinho na minha Aceita aí Onde é que tava mesmo Tá ali Ah não tá longe Se aceitar eu jogo Mario 64 em live Não, isso aí já era Pra você ter feito Há muito tempo Não Não, não, não Me dá úlcera Ver outras pessoas jogando Porque o look é muito ruim Todo mundo é muito ruim Ai, não, não Ai, ai Pro player Não é só Ai, gente Se ele é Não, não Eu sei disso Não, eu tô zoando Não, eu tô zoando Não, mas ele é mesmo Calha a boca, Luca Ele zera uma vez por ano Acho que até mais É tipo eu com o Luca Até mais Ai O Luigi É tipo eu com o Green of Time Se não zera uma vez Assim no ano Fica down Exato Falando nisso O gameplay da Aventura Era quando Então, Luigi Quando? No dia que saiu Uma situação Como jogando Ah, eu digo Que antes do dia 31 de fevereiro Confia Nós joga Cara, sua boca Nós joga Novo canal Nós joga Mas então, Luigi Você vai regar o convite Claro que vai Você vai regar, Luigi Você está regando Um desafio, Luigi Eu sou obrigado A cumprir esse desafio Sim É Senão você vai ser um Se não você vai Vamos mandar mensagem Pra você No seu privado Por exemplo Fazer vídeo De você Eu vou te mandar Todo dia Um vídeo Do Silvio Falando Ah, Rego Todo dia Hein Cara, sua boca Não, eu não vou fazer isso Não Você não vai Não Me obrigue Me obrigue Me obrigue Me obrigue Eu quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Eu vou chegar E falar assim Jogue por favor Luini Por favor Luini Só diga uma coisa Fora Você Fora Você Fora Tá Eu tenho Outro Outro desafio Mais Mais da hora Só que Só que Esse daqui Seria um desafio Pra mim E pra tu Seria estação O live De novo Tá Eu faço uma estação O live Jogando Mario 64 E tu faz Uma estação Live Jogando Wind Waker Ao mesmo tempo Você que sabe Não, ao mesmo tempo Não, tem que ser Não ficar vendo Mas tá bom Essa Essa eu aceito Você aceita Esse, você aceita Aceito Confirmado Então Vai ter estação De Wind Waker Com o Luigi Com o Luigi Você deveria Que interessante Olha ele lá Dá ruim Velho Tenho certeza Que vai dar ruim Mas é muito interessante O Luigi Passando mal Do Indio Porque a galera Não, não manja Eu, eu sou ruim Em Zelda E eu sou ruim Mario Olha aí Que conhecimento O único Zelda Que eu consigo jogar Decentemente É Ocarina of Time E olha lá É o único Zelda Que eu não consigo jogar E por que não? Sei lá Eu nunca gostei Do jogo Eu gosto mais Do Toon Link Tanto que o Zelda Que eu mais passei Raiva até hoje Foi o Twilight Princess Caraca Eu vou contar O porquê Lá tem um negócio Muito chato Tá ligado Tipo, muito chato É tipo assim Quando É Você Tá no Outro plano Do mundo Lá No mundo Sei lá Da puta que pariu Eu nem lembro Como é que é o nome Que ela for Quando você tá lá Você basicamente Fica em forma De Lobo Link Até aí Beleza Você fala Pô Lobo Link Só que Você chega na vila E você tem que matar Os insetos Como o Lobo Link Quanto mais você vai Chegando perto dos insetos Mais eles vão aumentando O barulho irritante E não é tipo Dois É tipo Vinte Trinta insetos Acho que estão Começando a entender Acho Não tenho certeza Por isso Eu não gosto do jogo Odeio Fundo a minha alma Luigi Não conseguindo Passar da primeira ilha Versus o Lucas Não conseguindo Pegar a primeira estrela Quem vai demorar mais Pra sair da primeira parte Do game Luca Eu tava falando Muito chato Acho que o Lucas consegue Porque a primeira Se você não consegue Pegar a primeira estrela Do Mario 64 Eu sou horrível Em jogo de plataforma Não esqueça disso Mas a primeira estrela Quase não tem plataforma É só você subir a torre E lá não tem onde cair A defesa de Twilight Princess Isso é só no começo do game Pera aí Pera aí Não O Ophelink Às vezes tem que fazer as coisas Com ele até o final Mas O Ophelink até o final Inclusive Tipo Só tem o clore Se vai virar ele ou não Só que Essa questão aí É em cada vila do jogo Na vila dos goros É assim Na vila da montanha Assim Na vila da puta que pariu É assim É tudo assim Você tem lá Que Não A parte dos insetos Não é só no começo não Isso eu posso te garantir Mas pra você ter uma ideia Só porque é a comprovação De que você Lucas Vai se dar melhor no Mario 64 Do que eu Melhor em Zelda Acho que a gente vai saber Sabe o que aconteceu Na primeira vez Que eu joguei Ocarina of Time Mas você sabe quando? Hum Ah no Ai que alarme chato Próxima estação Próxima estação Doco Próxima estação Próxima estação Próxima estação